É o WG Explode Funk, tá bom? Incrível como o mundo gira, gira e a gente tá no mesmo lugar Olha o impossível, me disseram e afirmaram Paulinho, você nunca vai chegar Ah, eu ajudei Quem nunca, nunca, nunca me ajudou E assim eu me sinto mais feliz Tô batendo no áudio com amor Esquecendo de toda cicatriz Valorizo quem me valorizou Minha mãe, minha avó, minha raiz E pra aqueles que me abandonou Se precisar Tô aqui Um aperto de mão, uma motivação Tô aqui Com esse pouco que eu tenho Se tu precisar Tô aqui É de coração, irmão Tô aqui Eu ajudei Eu ajudei Quem nunca, nunca, nunca me ajudou E assim eu me sinto mais feliz Tô batendo no áudio com amor Esquecendo de toda cicatriz Valorizo quem me valorizou Minha mãe, minha avó, minha raiz E pra aqueles que me abandonou Se precisar Tô aqui Tô aqui É o WG Splat Funk, tá bom? Tô aqui Amém.